Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês umas comprinhas da minha loja favorita que é a Quem Disse Berenice Mas antes, roda a vinheta! Bom meus amores, eu fui lá na Quem Disse Berenice muito recentemente eu fui no dia 3 de fevereiro e gente, eu preciso falar pra vocês que eu fui lá no intuito de comprar mais batom líquido mate que, como eu já falei muito, muito, muito no meu Instagram vou até deixar ele aqui pra vocês são os batons melhores que eu já usei na vida sério gente inclusive ele é muito comparado à durabilidade com batons importados então fica aí uma dica pra você e eu sou muito apaixonada pela marca toda por todos os produtos que eu já comprei e dessa vez, gente, olha só minha sacolinha ainda tá lacrada, tá? eu vou abrir aqui com vocês eu fiquei muito ansiosa pra começar a mexer logo nas coisas que eu comprei e tudo mas eu deixei guardadinho pra poder fazer esse vídeo pra vocês, tá bom? então, gente, aqui dentro da minha sacolinha tem apenas 4 produtos que eu comprei, tá? mas aqui dentro tem 2 produtos que são lançamentos e que ainda não saiu, ainda não lançou literalmente e deixa eu explicar pra vocês porque eu já consegui eu faço parte do Clube das Berês e eu sou uma cliente fidelidade da Quem Disse Berenice então eu recebo e-mails com lançamentos, novidades eu recebo e-mails com ofertas eu recebo vários e-mails da Quem Disse Berenice e isso me faz gostar mais ainda dessa marca minha marida só não pode me ouvir e, gente, muito bacana isso eu gosto muito, muito, muito mesmo se você também é uma cliente fidelidade você pode conseguir todos os lançamentos antes do outro pessoal que não é cliente fidelidade certo? então, eu quis gravar esse vídeo, gente porque aqui dentro tem 2 coisas cara, muito top mesmo essas duas coisas são tão legais, tão legais que eu ainda vou gravar um vídeo resenha aqui no canal pra vocês, tá bom? então, vamos conferir o que é que tem aqui dentro da minha sacolinha eu vou começar mostrando pra vocês o demaquilante bifásico é a primeira vez que eu compro o verde, gente eu comprei o verde porque ele tava com 20% de desconto, tá? e caso você não saiba, tem muitos produtos na Quem Disse Berenice com 50% de desconto, tá naquela liquida berê, sabe? então, tem muita coisa baratinha mesmo e aí, eu comprei o verde porque tava com 20% de desconto eu costumo comprar o rosa, mas aí, né? com descontinho, a gente falou assim, ah, então me dá o verde, né? ó, pra vocês verem, esse daqui era o meu demaquilante rosa e ele tá aqui já bem no finzinho e esse demaquilante, gente, é maravilhoso aquelas maquiagens mais difíceis de sair isso daqui sai sem você fazer muito esforço então, eu amo esse demaquilante gente, agora eu vou mostrar pra vocês um primer que é o primer 3 em 1 e ele vem assim, ó, gente muito lindinho, numa bisnaguinha e eu vou passar aqui, gente, pra vocês verem que maravilhoso olha olha só, gente, como brilha meu Deus, que lindo e esse primer 3 em 1, gente ele é muito lindo ele tem um brilho dourado maravilhoso e a gente pode usar ele como primer e aí, depois, aplicar a sombra por cima e tudo mais a gente pode usar ele também como sombra líquida né, que também fica muito lindo e a gente pode passar aqui e usar como iluminador meu Deus, quando eu vi, gente, eu falei eu preciso levar isso e aí eu não resisti e aí eu trouxe pra mostrar pra vocês o produto, ele não é tão caro se você comparar que você pode usar de 3 formas, tá bom? então, fica uma dica pra vocês então, vamos para o primeiro lançamento que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? que é o batom líquido cobertura vinil olha, gente ele é muito parecido com o batom líquido mate né, a embalagem é muito parecida mesmo só que ele promete uma cobertura vinil uma cobertura com um brilho muito bonito, gente eu fiquei muito apaixonada quando eu vi lá na loja e eu vou colocar uma fotinha aqui pra vocês verem o efeito que dá e eu amei esse produto, gente quando eu vi lá na loja, eu falei meu Deus, preciso e agora, gente, por último eu vou mostrar pra vocês um batom mate veludo olha e a embalagem dele é assim, ó gente, olha só este batom, meu Deus e gente, quando eu recebi o e-mail mostrando essas novidades daqui de Siberianice eu fiquei louca por esse batom branco porque, gente esse batom deixa um efeito degradê na nossa boca e ele tem mil e uma possibilidades por quê? porque você pode pegar qualquer batom e transformar ele em um batom degradê essa marca é maravilhosa, viu não tem como eu não gostar não tem como eu não me apaixonar por ela e, gente, só pra deixar claro eu não tô ganhando nada aqui, tá pra falar daqui de Siberianice é porque eu realmente amo essa marca eu sempre comprei coisinhas de lá então, depois que eu comecei a comprar foi amor e agora eu não consigo mais parar de comprar lá, gente então, fica aí a dica pra você, tá bom? esse batom aqui é muito lindo e os dois lançamentos eu vou fazer resenha aqui no canal, tá bom? bom, gente, essas foram as minhas comprinhas lá na Kenji Siberianice eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado que vocês tenham principalmente, né, gostado de saber as novidades os lançamentos que estão por vir, tá bom? provavelmente agora, nessa semana que tá entrando aqui do dia 6 provavelmente você que não é cliente de fidelidade já vai conseguir comprar esses produtos lá na Kenji Siberianice então, se você gostou desse vídeo dá seu gostei, se inscreve no canal e depois você vai lá comprar, tá bom? com certeza você vai pirar porque todos os produtos da Kenji Siberianice são muito bons, não é verdade? então, é isso, meus amores o vídeo de hoje se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo eu vou colocar aqui as minhas redes sociais pra você me seguir quando eu não tô aqui no YouTube eu tô sempre por lá, tá bom? um grande beijo no cora de vocês